Que tem meu coração Paixão, paixão Parabora que me ama Que eu te dou tempo Você é ensobermado Sua energia apaixonada Nosso amor provo com cheiro Só alegria A pisade é essa aqui Nosso amor é todo lindo E final é um segredo Você tá ligado em mim Eu tô ligado em você Tua vida é minha vida Tua vida é meu viver É do mundo que tem boa O que a gente faz Que o mundo dura pouco E cada vez queremos mais Eu tô ligado no amor Que a gente faz Que o mundo vira pouco E cada vez que a gente faz Quando o que nós disseram Que o subeiro voltou Que a mal era um saque E o caderno era um nó Só trazia coragem e a cara Viajando de Pau de Ará Eu perdi, mas aqui cheguei Tua vida é minha vida Eu tô ligado em você Tua vida é minha vida Tua vida é minha vida E a mal era um saque E o caderno era um nó Só trazia coragem e a cara Viajando de Pau de Ará Eu perdi, mas aqui cheguei Eu perdi, mas aqui cheguei Tua vida é minha vida 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 Dona nós! Como é que vem? É o que vem? É o meu caralho, caralhão! Eu venho saber que o que eu falei no autoredo, eu vou passar lá no nosso jeito eu não vou fazer o que vai virar O que vai virar? É pra cá! Como é que vem? Quando é que vem? O que vai virar? Eu vou fazer o que vai virar Sem o que vai virar? Sim, eu vou fazer o que vai virar E a palavra é pra virar Que vai virar Vem aqui meu querido, é aqui com tudo na praça, venha por aqui a vocês também viu Vem aqui pra cá, só que tem que se tornar sem restar Layá layá, layá layá, layá layá Vem aqui pra cá, layá layá, layá layá Vem aqui meu rapaz, que brindes de Maria Lá my Travis, Caldelecuase, Eduardo Layá layá, layá layá, layá layá Vem aqui, galera Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, a boração Vem aqui, vc Vem aqui, vc Vem aqui, vc Amor do céu, é só alegria Amor do céu 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 Amor do céu